Minha santa Quando penso em loucuras Sei que és tu que me ajudas a vencer Virgem mãe tão poderosa Trago comigo uma rosa para te dar Vou-te agradecer por tudo E pedir-te para não me abandonar Rezo em fátima eu te imploro Cuida de quem tanto adoro para mim E protejo os meus amigos Que estão sempre comigo para me ouvir Nossa Senhora, Mãe de Jesus Dada coragem com a tua luz Nesse teu manto cheio de cor Me refugiu para um dia melhor Nossa Senhora, confio em ti Pois sei que um dia vou ser feliz Por isso eu rezo com tanto amor Nossa Senhora, bendita sois vós Minha santa eu te digo Tantas vezes dou comigo a chorar Mas depois vem outro dia E comigo a magia em meu olhar Virgem mãe tão poderosa Trago comigo uma rosa para te dar Vou-te agradecer por tudo E pedir-te para não me abandonar Graças em fátima eu te imploro Cuida de quem tanto adoro Para mim E protejo os meus amigos Que estão sempre comigo Para me ouvir Nossa Senhora, Mãe de Jesus Dá-me coragem com a tua luz Nesse teu manto cheio de cor Me refugiu para um dia melhor Nossa Senhora, confio em ti Pois sei que um dia vou ser feliz Por isso eu rezo com tanto amor Nossa Senhora, bendita sois vós Nesse teu manto cheio de cor Nesse teu manto cheio de cor Me refugiu para um dia melhor Nossa Senhora, confio em ti Pois sei que um dia vou ser feliz Por isso eu rezo com tanto amor Nossa Senhora, bendita sois vós Hoje acordei e quis fazer uma cantiga Não tinha nome Não tinha nome nem sequer a melodia No céu olhei e logo achei uma frase linda Apensoada Virgem Maria Então escrevi os sentimentos mais sublimos Que alguma vez Que alguma vez Noutra canção escrevi um dia Ela me deu inspiração E assim começa o meu refrão Apensoada Virgem Maria Apensoada pelo amor que nos tens dado O teu abraço e tua luz que nos guia O Salvador e o coração imaculado Apensoada Virgem Maria Apensoada por nos proteger da guerra Pelas orações e pelo terço que alivia Também por nos proteger da guerra Também por seres mãe de Jesus Para nos salvar morreu na cruz Apensoada Virgem Maria Apensoada nos milagres que tens feito E por dar esperança na paz e na alegria Por nos trazeres no teu regaço e no teu peito Abençoada, Virgem Maria Abençoada, Padroeira deste mundo Por seres a mãe de todos nós e quem nos cria Por mais louvor que eu te cantar Ainda é pouco pra louvar Abençoada, Virgem Maria Abençoada, Virgem Maria Abençoada, Virgem Maria Abençoada, Padroeira deste mundo Por seres a mãe de todos nós e quem nos cria Por mais louvor que eu te cantar Ainda é pouco pra louvar Abençoada, Virgem Maria Por mais louvor que eu te cantar Ainda é pouco pra louvar Abençoada, Virgem Maria 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 Dizem que o mundo inteiro acordou Com rosas de maio perfumado Somos que o vento levou Do altar por Deus abençoado Dizem que quando estamos só Sem um amor, sem um carinho Os lenços brancos no ar São a voz que nos guia no caminho Em maio, em maio Eu vou voltar ao Santo Santuário Em maio, em maio Eu vou voltar ao Santo Santuário Em maio, em maio Eu vou voltar ao Santo Santuário Em maio, em maio Em maio, em maio Eu vou voltar ao Santo Santuário Em maio, em maio Eu vou voltar ao Santo Santuário Em maio, em maio Eu vou voltar ao Santo Santuário Em maio, em maio Um dia uma criança me chamou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefas colar para cumprir E perguntou-me nos meus olhos a sorrir E perguntou-me no meu sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Ouvindo atentamente Ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse Por favor Que não dissesse tudo de uma vez E perguntou no maio E um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Depois que eu acabei de repetir Seus olhos não saiam do papel Toquei na sua cara E a sorrir Perdi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo E eu fui jurar E ao meu lado E ao meu lado foi cantando assim Amar como Jesus amou Sorrir como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia E ao chegar ao fim do dia